Júlio, o que é que lembra? Não é o aniversário, não é a independência americana, não. É um fato muito grave que aconteceu aqui na Paraíba. Foi quando desapareceu a Ana Sofia, lembra? Lá no distrito de Roma, em Bananeiras. Até hoje, o corpo de Ana Sofia não foi encontrado. E eu acho difícil que vá acontecer isso. É muito difícil. Olha, ela foi, desapareceu, teria saído para a casa de uma coleguinha e a partir daí houve um clamor. Primeiro lá mesmo em Bananeiras, depois estadual e a coisa ficou nacional. Já em Macias Andrade faz um resumo do que aconteceu, desde o desaparecimento, das investigações, houve troca de delegado. Olha, foi muita coisa. Vamos ver agora. Põe. 4 de julho de 2023. Ana Sofia saiu de casa para brincar com uma coleguinha e nunca mais voltou. Ela sumiu por volta do meio-dia no distrito de Roma, em Bananeiras. Dias e meses depois, foram de muita mobilização no local em busca da menina. Bombeiros, polícia civil, polícia militar e pessoas da comunidade se uniram nas buscas. Até o helicóptero foi usado. Um açude chegou a ser esvaziado e nada de Ana Sofia. O caso ganhou repercussão nacional. O pequeno distrito de Roma foi palco de ato público, onde o povo pediu justiça para o caso. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! O que o seu coraçãozinho diz agora? O que você está dizendo, doutor, que minha filha não está viva? Que algo de rir aconteceu com a minha filha? Fizeram alguma coisa com ela e depois... E se fizeram alguma coisa com ela, quem fez, gente? Fala a verdade! Eu quero a minha filha do jeito que for. Viva, só Deus sabe como, minha gente, pelo amor de Deus. A comoção em torno do caso foi tão grande que a família de Sofia ganhou uma casa através de campanha feita pelo programa Cidade em Ação, da TV Arapuã. A família morava de aluguel e o proprietário pediu que a casa fosse desocupada. Depois de muita investigação, a polícia encontrou imagens de câmera de monitoramento que apontaram uma linha de investigação para um suspeito, Tiago Fontes, marido da diretora da escola onde Sofia estudava. Ele chegou a ser interrogado, mas nunca confessou o crime. Mesmo sob investigação, Tiago desapareceu e foi encontrado morto numa área de mata. A perícia concluiu que ele havia cometido suicídio em novembro do ano passado, três meses depois do desaparecimento de Ana Sofia. Como principal suspeito morto, a polícia concluiu o inquérito. A conclusão foi de crime premeditado por Tiago Fontes. Segundo as investigações, essa conclusão foi atingida após pesquisas encontradas no celular do investigado. Além disso, o inquérito apontou que o crime teve motivação sexual e que o suspeito agiu sozinho. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte. Estágios da decomposição, isso dia 5 de julho, às 4 da manhã. Ainda no trabalho, ele pesquisa sobre casos de crianças desaparecidas em outros estados. E todos esses casos têm uma semelhança, motivação sexual. Para a família de Ana Sofia, ficou a dor de não saber o paradeiro da menina. Mesmo com o inquérito concluído, a mãe de Sofia ainda alimentava esperanças. Na verdade, ela ainda espera o retorno da garotinha de 8 anos, que saiu para brincar na casa de uma coleguinha e nunca voltou para casa. Posso estar enganada, que nem muita gente diga assim, é porque ela é mãe, ela não quer pensar o pior que tinha acontecido com Sofia. Mas dentro do meu coração, eu sinto que minha filha está viva. Para a população, a interrogação continua. Onde está Ana Sofia? É aí só um milagre, só Deus para apontar em algum lugar, né? Inclusive, aquelas videntes que disseram que encontraram, procura ali, procura lá e tal. Nada, né? Esse caso é muito semelhante, claro, em eventos diferentes, no caso da Elísia Samúdio, né? E também o corpo desapareceu e até hoje nunca achou o corpo dela, né? Disseram que no caso da Elísia, jogaram para os cães. Uma outra versão disse que jogaram o ácido muriático com o outro. Ah, bom, aí é só um milagre, né? Mas, em ambos os casos, lá todos foram punidos. No caso da Elísia Samúdio, o Bruno Goleiro, inclusive os outros. E, nesse caso, ele cometeu o suicídio, né? Mas vamos aguardar. Quem sabe um dia, né? Pode acontecer, né? Deixa eu mudar de um assunto agora.